Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Então a gente vai dar continuidade à nossa última mesa. imediatamente eu apresento o professor Cristóvão Teza, um dos escritores mais destacados e premiados da literatura brasileira atual. Nasceu em Laje, Santa Catarina. Na década de 1970, escreve sua primeira coletânea de contos, A Cidade Inventada, e publicada em Portugal em 1980. Na década de 1980, leciona língua portuguesa durante dois anos na Universidade Federal de Santa Catarina, instituição que obteve o grau de mestre em literatura brasileira, defendendo a dissertação Os Vivos e os Mortos, de W. Rio Apa, Visão de Mundo e Linguagem, em que já revela seu vínculo teórico com o pensamento de Micael Bactin. A ele, Cristóvão Teza, voltou com um olhar sutil e profundo para usar as palavras do Assis Brasil, na orelha do último romance do Teza, várias vezes, participando de coletâneas e estudos bactinianos, tais como, eu cito aqui quatro, uma introdução a Bactin, organizada por Farako e outros, de 1988, com o artigo Discurso Poético e o Discurso Romanesco na Teoria de Bactin. Um segundo, uma segunda coletânea, Diálogos com Bactin, também organizado pelo Farako, por Cássio e por Teza, de 1996, no qual publicou o artigo sobre o autor e o herói, um roteiro de leitura. Um terceiro, organizado pela Beth Bright, de 1997, Bactin, Dialogismo e Construção do Sentido, publicou o artigo A Construção das Vozes nos Romances. E também organizou, juntamente com Farako e Castro, em 2003, 20 ensaios sobre Mikael Bactin, já o evento referido na palestra da Beth Bright. Em 2002, Teza defendeu a tese de doutorado na USP, publicada em 2003, que foi uma grande referência a muitos de nós, inclusive eu, entre a prosa e a poesia, Bactin e o formalismo russo. Foi professor adjunto da Universidade Federal do Paraná, até 2009. Desde 2010, tem se dedicado à literatura. Para finalizar essa sucinta apresentação, eu destaco as suas duas últimas obras, ambas publicadas em 2018. Um deles é esse aqui, que é uma coletânea de ensaios, literatura à margem, com sete conferências apresentadas nos últimos dez anos. E o seu último romance, A Tirania do Amor, que eu vou ler rapidamente aqui, uma passagem da orelha. Teza constrói um fluxo cômico e dramático de memórias, reflexões e flagrantes de certa classe média brasileira para pôr seu protagonista diante de uma espécie de espelho duplo, num exame implacável dos outros e de si mesmo. Então, passo, pôs a palavra, agora ao Teza, com a palestra, com a conferência, o romance como linguagem, olhar de quem escreve. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite honroso e generoso da Sheila e da Helena Vassner para participar desse coloque internacional que comemora os 90 anos da obra de Caio Bakhtin, que acabou por transformar, em boa medida, revolucionar a percepção do romance como gênero e forma composicional. Digo generoso porque, afinal, para meu alívio e felicidade, o convite foi feito mais ao escritor do que propriamente ao acadêmico, que, tecnicamente, já não sou. Estou mais de 10 anos já afastado da universidade. Portanto, vocês nem de longe estão diante de um especialista ou mesmo de um mério estudioso atualizado sobre o tema e a atualização informativa, no caso de Miquel Bakhtin, ainda mais nesse distante espaço brasileiro, é crucial por se tratar de um autor que, biograficamente, passou uma vida inteira oculto à sombra, tornando-se realmente conhecido e importante só nas últimas décadas do século XX, depois de sua morte. Assim, toda nova informação sobre ele é preciosa, especialmente na medida em que seus pressupostos teóricos e filosóficos continuam vivos e relevantes para o nosso tempo. Diante disso, com certeza, o mais prudente talvez tivesse sido recusar o convite por declarada incompetência do palestrante. Mas, como a leitura de Bakhtin, ainda nos distantes anos 1980, foi fundamental na minha formação acadêmica e acabou por iluminar aspectos obscuros ou então puramente intuitivos do meu trabalho de ficção, e como venho mantendo com sua teoria uma relação de afinidade que é tanto intelectual como afetiva, aceitei correr o risco do desastre pelo prazer mesmo de conversar sobre o Bakhtin. Tudo o que diz respeito ao Bakhtin me interessa. Aquela chama de interesse que, quatro décadas atrás, instalou uma espécie de eureca na minha cabeça de estudante continua acesa. É sobre esta pequena epifania pessoal que eu gostaria de falar. E que eureca foi essa na cabeça daquele candidato a escritor e acadêmico iniciante? É preciso contextualizar esse momento. Como sabem os bons leitores de Bakhtin, as teorias não caem de nada na nossa cabeça e nossa cabeça nunca é uma tábula rasa pronta a receber em estado de pureza das palavras do mundo. A palavra vive é sempre um animal contaminado e indócil. Pois bem, na passagem dos anos 70 para 80, o horizonte acadêmico brasileiro da área de letras, sob o influxo da modernização dos estudos linguísticos, estava positivamente emergindo nas teorias formais da linguagem e, em geral, fundamentadas em pressupostos estruturalistas de grande prestígio e uma confluência de muitas vertentes. Bastará lembrar duas delas, afinal, determinantes. O forte e consistente renascimento das teorias da linguagem e da literatura, por mais díspares e contraditórias que tenham sido, costumam se definir pelo título englobante de formalismo russo, esse extraordinário conjunto de trabalhos que se concentraram principalmente na Rússia em menos de duas décadas e que virou de cabeça para baixo os parâmetros dos estudos da linguagem, avançou lado a lado com a também espetacular ascensão da linguística, assumida estritamente como ciência de ponta, com profundas consequências em toda a rede de disciplinas das ciências humanas que tinham a palavra e seus derivados como objeto de análise. Numa síntese simples, podemos dizer que o século XX descobria, acompanhando o aforismo de Wittgenstein, que os limites do mundo são os limites da linguagem. Se queremos saber o que é a realidade, comecemos por tentar entender o que é a linguagem que tenta defini-la. Esse poderoso entrelaçar e teorias de base formal chegou ao Brasil acadêmico preponderantemente em ondas de imigração teórica francesas ao longo dos anos de 1960 a 1980 e encontrou aqui um terreno fértil, receptivo, coincidente com a grande expansão do nosso ensino superior e, em boa medida, atualizando o nosso repertório crítico bem antes que o próprio país estruturalmente se modernizasse, que vem sendo até hoje a nossa régua. O engraçado é que essa onda formal racionalizante que, entre nós, por reflexo, passava a dominar parte substancial dos estudos da linguagem da literatura do período, que podemos sintetizar como a virada dos anos 70, encontrava um contexto cultural global que parecia forçar justamente na direção contrária ou hipistemologicamente contrária, se podemos dizer assim. As décadas de 60 e 70 foram a era dos irracionalismos libertadores, se pudermos representá-las como uma metáfora. A desconfiança dos grandes sistemas explodia nesse momento praticamente todos os terrenos, político, religioso, existencial e também o próprio terreno científico. Desconstruir o que quer que se encontrasse aparentemente sólido pela frente passou a ser a régua. O conceito de magia parecia perder o seu caráter charlatão a que a ciência moderna não vai ligar. Alô, está bom agora? Ah, está bom. Está ligado? Agora minha voz tem mais peso. O conceito de magia parecia perder o seu caráter charlatão a que a ciência moderna relegar e passava a ganhar o status transcendente da poesia com frequência envolto numa aura estimulante de cannabis, mescalina ou qualquer das substâncias naturais que abrisse as nossas portas da percepção na expressão já clássica de Aldous Huxley. Clássica e popular, lembramos de Doors, a célebre banda de rock cujo nome inspirou-se na imagem de Huxley. Digamos que os impulsos libertários e indeterminantes da existência esbarravam-se com a seca determinação das essências teóricas se me permite esse trocadilho infame sobre o princípio existencialista. Na filosofia política, o impulso da desconstrução reencontrava os demônios de Dostoyevsky. Na literatura, houve o nascimento via pós-modernidade de um certo cinismo narrativo que buscava implodir a própria ideia de que uma narrativa com um eixo estável de valor de referência a partir do qual o caos do mundo ganharia algum sentido pudesse ser possível ou mesmo apenas desejável. Enfim, faço essa simplificação grosseira ao olhar para trás porque, pela minha história pessoal, e vai aqui uma confissão anedótica, vivi essa passagem conflituosa intensamente. Meu projeto adolescente de escritor estava imerso na anarquia libertária, perfeitamente de acordo com um certo protocolo existencial típico daqueles anos. Mas, quando o sonho acabou, conforme a profecia de John Lennon, e os meus projetos utópicos e comunitários naufragaram, lá fui eu derrotado estudar letras, já meio tardiamente em busca de um trabalho, emprego, meio prático de sobrevivência. E, indócio na sala de aula, encontrei tudo o que odiei à primeira vista, análise estrutural da narrativa, equações categóricas, a trigonometria greimasiana, a bíblia do primeiro Todorov, súmulas esqueléticas angustiantemente redutoras, máquinas de significação, paralelos semânticos lacanianos, um conjunto complicado de imperativos formais e de corredores teóricos, que poderiam se reduzir a um conceito primordial. Extraia do texto como irrelevante tudo o que não é literatura, e então você chegará à essência do objeto estético. E o que não é literatura? Ora, psicologia, filosofia, história, religião, etc. Isso são questões temáticas que dizem respeito às suas respectivas ciências, não à literatura. Afinal, já não disseram que um poema é feito de palavras e não de ideias? A ideia era essa, por assim dizer. O resto é retórica e, portanto, besteira. Bem, vendo daqui numa simplificação agressiva, isso era formalismo russo hardcore, radical, se fosse possível reduzir aquele movimento extraordinário a uma síntese vulgar. Como eu disse, faço agora um retrospecto anedótico de uma experiência pessoal. Eu odiei tudo aquilo, mas não tinha, de fato, repertório cultural nenhum para contrapor ao que eu lia e estudava. A única autoridade que eu tinha era do sentimento. E eu, como um bom filho dos anos 60, apenas sentia que aquela teorização sobre literatura não tinha nada a ver com o que eu imaginava que a literatura era ou deveria ser. E sentir, para a parte ativa da minha geração, parecia ser uma categoria suficiente para explicar e mover o mundo. estava difícil separar o olhar do escritor do olhar do analista, que, aliás, nunca é fácil em qualquer terreno. O que me soava especialmente estranho era o fosso que eu pressentia a ver entre a linguística e a literatura, sem conseguir, entretanto, formular a natureza dessa distância. No meu ingresso formal às letras, a introdução à linguística foi uma verdadeira revolução teórica para mim pelas mãos do meu mestre Carlos Alberto Faraco. Na verdade, uma revolução epistemológica antes mesmo que eu soubesse a implicação dos sentidos dessa palavra. Através do estudo básico dos conceitos linguísticos daquele pequeno selvagem imerso nas utopias existenciais transcendentes de seu tempo, chegava a algumas percepções da estrutura da linguagem, mesmo as alimentares, as quais jamais chegaria por conta própria se tentasse levar seu projeto autodidata adiante. Isto é, contrariando profundamente a intuição do senso comum, eu percebi o básico, isto é, que a língua não é um objeto óbvio de estudo, algo de que saberíamos tudo pelo simples fato de que sabemos todos falar e entender nossa língua. Se a língua é um fenômeno natural, entre aspas, o que dizemos sobre ela nunca o é. Esse foi um primeiro estalo na minha cabeça. Uma certa percepção das complicações do conceito de ciência ou sobre o que é afinal o tal método científico chegou até mim pela mão da linguística. Se o método, entretanto, parecia tão útil e cristalino para dar conta dos fenômenos da linguagem, ou pelo menos colocá-la num trilho a partir da qual se pudesse chegar a algum lugar analítico consistente, a sua transposição mais ou menos mecânica para o mundo da literatura criava alguns problemas de método ou de pressupostos bastante complicados. Mas que a cabeça caturra daquele escritor iniciante era incapaz de alcançar. Eu pressentia alguma coisa errada, mas não tinha um andame teórico para localizar. A dificuldade me parecia especialmente verdadeira no caso da prosa. Se a poesia ou as estruturas poéticas, digamos assim, parecia obedecer mais docilmente a mão de ferro das reiterações formais ao seu método descritivo abstrato, a prosa parecia sempre chucra demais, errática demais, diversificada demais para se encaixar nas, vamos dizer, a expressão que ao fim e ao cabo parecia estar à sombra do projeto teórico, o mordomo secreto do crime, ciências naturais. O próprio formalismo russo, sempre lembrando que a expressão genericamente engloba um grande número de linhas díspares e não poucas vezes contraditórias, encontrou na prosa um inimigo complicado a decifrar. Entre as estruturas reiteradas de Vladimir Propy em busca de um DNA narrativo universal e, digamos, o cérebro conceito de estranhamento de Viktor Shiklovsky, tentavam se encaixar às séries prosaicas em algum modelo formal domesticado. E houve mesmo quem simplesmente descartasse a prosa como gênero estético, relegando-o apenas ao campo de sua atividade temática, como expressão do jornalismo, da história, da psicologia, etc., um monstrengo genericamente disforme. O ponto final dessa autêntica perseguição teórica, que parecia reconhecer a estatura estética da prosa unicamente na medida em que ela fosse capaz de ser lida e decifrada como poesia, obedecendo aos seus parâmetros disciplinares, foi metodologicamente coerente e, por fim, veio a pá de cal decretando-se que o romance está morto. Pode-se dizer que esse foi um mantra muito ouvido nos anos 70 e seguintes. O romance morreu e ponto final. Passava a ser academicamente dominante a ideia de que, na nova poética universal, a prosa ou as formas tradicionais da prosa não teriam lugar exceto se se identificassem formalmente com a poesia. Prosseguindo a minha anamnese literária, para um prosador como eu, alguém que punha nas formas romanescas seu projeto criador, aquela sentença de morte soava particularmente dolorosa. Claro que estou falando aqui de uma hipertrofia teórica caricatural, uma pequena voz sufocada nos limites da província brasileira, mas o sentimento era verdadeiro. Haveria alguma coisa errada naquilo que, entretanto, eu não conseguia localizar. O que parecia se entender como romance, mas isso eu só formulei mais tarde, era apenas a forma composicional do célebre romanção do século XIX, uma espécie de modelo tecnológico. O tecnológico aqui não é exatamente irônico, porque, de fato, havia uma certa arrogante obsessão cientificista no ar. Tornado obsoleto, assim como os sapateiros não produziam mais sapatos de quatro fivelas, os escritores não devem mais produzir romances. Afinal, objetos estéticos são ou eram entendidos como objetos unilaterais e não pontos de confluência de vozes vivas e contraditórias. Mas isso também só me ocorreu mais tarde. Exatamente nesse momento, já entrando nos anos 1980, caiu minha mão a cópia Xerox de um capítulo de uma edição francesa de um certo Michael Bakhtin, O Discurso na Poesia e O Discurso no Romance. Trata-se do segundo capítulo de O Discurso no Romance, que hoje conta com uma tradução direta do russo de Paulo Bezerra, Teoria do Romance 1, editora 34. Começando o meu mestrado, eu estava atrás de algum embasamento teórico para tratar da distinção entre prosa e poesia, já que havia escolhido como objeto de estudo uma obra de prosa poética de um autor brasileiro, Os Vivos e os Mortos do Wilson Riuapa. Aquele capítulo que eu li e reli mil vezes, traduzindo linha a linha com o meu mal e sofrido francês, tentando me familiarizar com o seu estilo, seu vocabulário e seus pressupostos teóricos, teve um impacto especial na minha cabeça e acabou por determinar a direção da minha carreira acadêmica na universidade. Já nos primeiros parágrafos, Bakhtin parecia responder diretamente à minha inquietação ignorante sobre a natureza do romance. O fato de que os estudos da linguagem literária até então tinham sido incapazes de dar conta da especificidade do romance como gênero, ou, dizendo de forma mais ampla e de certa forma revolucionária, do discurso romanesco, da natureza da prosa artística em suas diferentes formas históricas. Aquele texto escrito na década de 1930 em algum rincão perdido na União Soviética, parecia responder diretamente às questões teóricas ainda dominantes 50 anos depois. O que me chamou especialmente a atenção era o fato de que Bakhtin deslocava a questão composicional dos gêneros do a priori em que se encontrava, isto é, o olhar da história dos gêneros como um conjunto de gavetas composicionais objetivas e estáveis para um momento a posteriori do processo artístico. Em outras palavras, e tento reproduzir aqui o que se passou na minha cabeça durante a leitura naquele tempo. Na linguagem viva, há uma prévia e obrigatória interação de vozes conflitantes na produção do texto e seus sentidos literários, cuja natureza relativa, ou mais precisamente, cuja rede de relações hierárquicas definirá a estrutura composicional. Dizendo de outra forma, eu percebia, via Bakhtin, que poesia e prosa não se definem propriamente por suas formas composicionais, exceto em sua redução didática e classificatória, mas pela natureza da complexa relação de intencionalidade entre o autor, seu objeto e aquilo que se diz sobre o objeto ou as vozes que já ressoam sobre o objeto quando eu me debruço sobre ele para dele dizer a minha palavra. O DNA dessa percepção inicial estava simplesmente, sempre lembrando que o então leitor de Bakhtin era um jovem candidato a escritor e esforçado acadêmico em início de carreira, no fato de que no texto poético em sentido estrito, isso é importante, trata-se de um gradiente amplíssimo, que vai, digamos, da extrema prosa à extrema poesia, a voz do poeta adere às suas palavras de uma forma absoluta e completa. O poeta assina embaixo de cada palavra que escreve, assina ele mesmo, o próprio poeta. O poeta sempre diz declarando-se autor daquela fala no sentido imediato de sua voz. Ressaltava-se também nessa definição a ideia de isolamento da palavra poética, uma certa intencionalidade isolante ou pelo menos o impulso pelo isolamento que acaba por se realizar concretamente de forma composicional. A métrica, a música, o verso, a rima, o vocabulário, tudo no poema parece expressão determinada de um esforço de não se confundir com as vozes comuns em torno ou pelo menos usá-la sempre apenas a seu próprio serviço. Enquanto isso, reduzindo didaticamente a questão um esquema, podemos dizer que o prosador assume a palavra com outro lugar de fala, um lugar de fala propositalmente deslocado, digamos assim, para repetir um chavão contemporâneo. O prosador, contrariando hereticamente um dos dogmas políticos contemporâneos, abdica do seu próprio lugar de fala, criando um narrador, uma espécie de álibi narrativo, um outro autor que vai a campo dizer o que diz, deixando à sombra a voz do próprio autor. Voltarei a esse ponto adiante. Assim, a forma composicional seria antes um resultado formal de um processo anterior intrínseco à produção de sentido e que poderia se definir fenomenologicamente por uma pergunta. Ao escrever, o que faço com a voz dos outros? É uma pergunta que todo escritor, prosador ou poeta se faz antes de escrever a sua primeira palavra, mesmo que não pense nisso. A voz dos outros já está presente na palavra antes mesmo que ela seja escrita no papel. Escrever e estabelecer alguma relação com a voz intrusa. Pode ser um pacto de adesão ou uma guerra sem tréguas ou, mais uma vez, como tudo na vida real, um gradiente de gradações e nuances infinitas. Esta breve epifania de um pequeno estudante, vamos dizer assim para dar algum colorido àquele momento, recolocava a questão do romance num outro patamar, porque, afinal, era isso que eu estava descobrindo com aquele capítulo avulso de Bakhti. O romance não é um gênero literário fechado como o soneto e não se define excludentemente como uma forma composicional mais ou menos delimitada no tempo e no espaço. Em outras palavras, não. O romance não nasceu numa bela manhã de 16 de janeiro de 1605 com o nome de Don Quixote e nem faleceu de morte morrida em 2 de fevereiro de 1922 com o monumental Ulisses de James Joyce, como se nesse intervalo se esgotasse todos os recursos técnicos disponíveis para a construção daquele objeto científico literário chamado romance, um trambolho literário que a teoria clássica não conseguia encaixar exatamente em lugar algum como o Bakhti frisava. O romance é uma linguagem ou mais exatamente uma arena de linguagens, linguagens que, o detalhe é importante, mantém em algum grau a sua autonomia semântica e intonacional, linguagens que, mesmo depois de passar pela mão estilística e intencional do narrador, mantém a sua especificidade, a sua gramática histórica, entre aspas, lado a lado com a sua intencionalidade de origem, por assim dizer. A forma composicional que resultava daí seria, digamos, a sua aparência de superfície, a sua concretização específica do tempo e do espaço, mas não a sua definição genética. A forma composicional é o fenótipo do romance, ou é preciso aqui mudar a própria terminologia da linguagem romanesca. Sob essa perspectiva, a história da prosa literária ganhava outra dimensão. Por exemplo, a simples ideia disseminada e vulgarizada de que o romance seria a evolução natural da hipopéia, ideia típica nascida de um certo positivismo histórico e de um evolucionismo otimista e irreversível, era virada de ponta cabeça para o Bakhti. Para ele, o gênero romanesco é justamente a destruição ideológico formal da hipopéia e não a sua tranquila evolução. Aliás, a própria ideia de evolução literária, a ideia de que sempre avançamos em direção a alguma perfeição subfutura transplantada para a literatura é esquisita, um hegelianismo colocado meio a fórceps na história das formas literárias. Com o Bakhti em fresaria, é mais fácil, verossímil e consistente encontrar a origem do romance e dos prosaicos diálogos platônicos do que nos versos épicos de Homero. Por quê? Pensando bem, uma obra como Satiricon, do início da era cristã, em boa parte é estruturalmente tão romance moderno quanto o próprio Dom Quixote, em alguns momentos pelos seus traços psicológicos realistas, até mais, por antecipar formas de representação da intimidade que só se tornariam correntes do século XVIII em diante. E se as circunstâncias históricas e culturais do Império Romano, mais o talento de Petróleo, foram capazes de produzi-la, o longo inverno medieval irá esquecê-la completamente para avançar em outra direção com tintas épico-religiosas renascidas. Porque a arena de linguagens mais ou menos autônomas, que é o discurso do romance na visão de Bakhtin, exige alguns pressupostos históricos sociais para que se consubstancie, entre eles, a coexistência conflituosa de linguagens distintas, fruto direto dos processos de concentração urbana, da viva multiplicidade de valores e contraste, do prestígio social da palavra escrita e de, pelo menos, relativa liberdade. O meu momento eureca foi assim perceber que a ideia de que o romance estava morto era um equívoco teórico de origem ou mesmo apenas uma butade arrogante. Porque havia, imbricados e inseparáveis do primeiro, dois outros Bakhtins, além do teórico literário, daquela porta através da qual comecei a mergulhar nos seus textos. Um deles, fundamental, é o linguista. Para definir o romance substancialmente como uma arena de linguagens de luta e não como a voz unitária de alguém que define o mundo em seus próprios e únicos termos, como a poética clássica tendia a ver a prosa, Bakhtin recorria a uma concepção de língua que, obrigatoriamente, transcenderia os limites estruturais da ciência linguística. Ela não poderia deixar de ir adiante do esquema linguístico, porque, afinal, a literatura não é um fato da natureza, uma realidade imóvel, recorrente e fechada, determinada pelos deuses, mas um fato semovente e plástico da cultura humana. Tentar encontrar o grau da literaturidade apenas nas formas composicionais neutras, deixando chamados conteúdos para as suas respectivas áreas de estudo, é esvaziar completamente a literatura no que ela, de fato, tem de literário e nos deixar apenas com um esqueleto mais ou menos linguístico na mão. Assim como em Freudismo, Voloshinov reclamará de Freud o fato de ele elaborar a teoria psicanalítica inteiramente fundada sobre a linguagem, sem, entretanto, dispor de uma teoria da linguagem. Bakhtin lembrará que o formalismo acabava de fazer o mesmo ao tratar da literatura. A outra dimensão bakhtiniana é filosófica, mas isso eu só fui perceber bem mais tarde de uma forma subsidiária, porque, de fato, a filosofia não era o meu campo de estudo, embora sem a sua sombra seja difícil pensar com alguma nitidez sobre qualquer área do conhecimento que se relacione com a natureza da linguagem. A imersão bakhtiniana prosseguiu a partir daquele capítulo impactante de forma sistemática. Minha próxima leitura foi justamente Problemas da Poética e do Dostoiévski na edição de 1981 de Capá Verde, enfim, com uma tradução direta do Russo de Paulo Bizeira. O quadro de referências foi se ampliando, quase que ao mesmo tempo chegava ao Brasil Marxismo e Filosofia da Linguagem de Voloshinov, esse traduzido da versão francesa, e um pouco mais tarde Estética da Criação Verbal, também em tradução indireta, que agora já conta também com uma tradução direta do Russo de Paulo Bizeira. Deste volume, o texto, o autor e o personagem na atividade estética foi outro momento marcante na minha vida de leitor. Aliás, considero uma obra verdadeiramente monumental sobre a natureza do romance, entre outras razões, é bom lembrar, porque é muito mais do que simplesmente uma teoria da linguagem romanesca. Toda a minha vida acadêmica acabou se fazendo em torno dessas obras e de alguns de seus conceitos fundamentais. Muitos deles, certamente refratados e transformados bakhtinianamente, digamos assim, pela minha cabeça, como acontece sempre nos processos de assimilação teórica, cultural e intelectual. No esforço de se compreender bakhtin, havia muitas variáveis históricas em jogo naqueles anos, em especial no Brasil, cada uma delas com algum grau de ortodoxia, mas bastará frisar três delas. Na vertente política, o marxismo, até que ponto em que medida bakhtin é marxista? Para um acadêmico brasileiro dos anos 80, ou ainda hoje, era uma questão às vezes crucial. E dentro da imensa e variada catedral marxista, até que ponto ele era, digamos, soviético, ortodoxo, dissidente, etc. As sombras inquietantes de Voloshinov e Medvedev estavam ali sempre presentes em busca de uma resposta. É preciso lembrar que o manuscrito de Parmafilosofia do Ato, sua primeira obra que recoloca essa questão definitivamente em outros termos, só seria descoberto por último na sua conturbada história bibliográfica. Na vertente estritamente linguística ou literária, em que medida bakhtin era apenas mais um formalista russo? O fato de ele mesmo, Medvedev, repercutindo os mesmos pontos de vista, às vezes com as mesmas frases, vocabulário e estrutura argumentativa, ser o autor dos textos mais demolidores dos pressupostos filosóficos formalistas não dizia muita coisa, quando o próprio Trotsky havia condenado o formalismo às trevas e, portanto, seria preciso ler as entrelinhas históricas. Há uma terrível questão ética colocada em jogo quando se sabe que o movimento formalista entrou em desgraça política, o que era, às vezes, literalmente mortal naquelas circunstâncias históricas. E, afinal, o rigor teórico e filosófico de Bakhtin não tinha nada de esquemático ou panfletário, em geral, tirando apenas o primeiro e último capítulo do livro destinados apenas ao olhar do sensor da era de Stalin. E há quem veja nele, sim, um formalista rigoroso, que dá ao próprio movimento uma consistência filosófica de que seus defensores mais famosos careciam. Em qualquer caso, esse seria sempre um ponto de tensão. Do mesmo modo como ser formalista nos anos 1930 soviéticos, ser antiformalista nos anos 70 e 80 ocidentais não era uma posição academicamente confortável. Ainda que é sempre bom lembrar, ninguém fosse fuzilado por isso, que é uma diferença substancial. Finalmente, cultua-se também o Bakhtin místico, um cristão ortodoxo na melhor tradição de uma Rússia profunda, talvez a interpretação que mais me tenha surpreendido a partir de tudo que eu li dele. Mas esse tema, que muito provavelmente se relaciona com o papel central de Dostoevsky na criação de suas categorias críticas e com o sentido ético eventualmente religioso do que significa dialogismo e polifonia na sua visão de mundo, está muito além do meu repertório crítico e assim faço apenas referência como um ponto a estudar. Para fechar essa minha breve memória bakhtiniana, lembro que hoje eu leio sempre com prazer, sempre aguardando as novas traduções diretas do russo com que Sheila Grille e Paula Bezerra e outros grandes tradutores vêm nos presenteando, menos como acadêmico, que como eu disse, se não sou mais, mas como leitor comum esta ave cada vez mais rara. E aos 90 anos de sua obra-prima sobre a literatura de Dostoevsky, que continua vivíssima no desafiar, queria fazer uma breve reflexão sobre o sentido contemporâneo do que eu chamo intuitivamente de sensibilidade literária e que eu considero como uma das condições de humanidade. Em suma, o que a ficção literária, entendida como um modo muito particular de percepção, reconhecimento e representação das coisas da vida e do mundo. Esta linguagem estranha que se, como o Bakhtin nos ensina, se apropria de todas as linguagens vivas da vida social, mas não se confunde estritamente com nenhuma delas, tenha nos ensinar. Talvez o ponto central esteja na extraordinária categoria criada por Bakhtin em sua obra sobre o autor e o personagem, o que ele chama de excedente de visão estética. O fato de que o narrador sabe mais do que os seus personagens está sempre adiante deles. Esta categoria literária, entretanto, não é especificamente literária no sentido apenas instrumental do termo, como digamos os conceitos de trama, enredo, suspense, protagonismo, antagonismo, ela deriva diretamente dos limites reais em nossa apreensão da realidade. Citando a tradução de Paulo Bezerra do capítulo sobre a forma especial do personagem, aspas, Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Mas não é uma não coincidência intensamente ativa. A minha palavra, antes mesmo de ser proferida, internaliza a imagem e a intencionalidade do outro e precisa delas, ainda que sejam apenas sombras, para ficar em pé e se realizar. Assim, a natureza intrinsecamente dialógica da linguagem, uma definição que está no campo originalmente estrito da teoria da linguagem, nas mãos de Bakhtin se torna uma espécie de alavanca de Arquimedes para entender a natureza da literatura, uma régua a partir da qual as diferentes manifestações históricas da literatura e suas formas composicionais específicas ganham uma hermenêutica extremamente original e produtiva. A meu ver, este foi o princípio que moveu a sua abordagem revolucionária da obra de Dostoevsky e, a partir dela, Bakhtin criou o conceito de polifonia romanesca. Foi, igualmente, o princípio que gerou o conceito de carnavalização na obra de Rabelais. Polifonia e carnavalização não são, portanto, criações críticas que funcionem como molduras reiteráveis que podem ser aplicadas a formas composicionais estritas, mas acabaram se tornando, por meio de sua inevitável vulgarização didática, como acabaram se tornando, mais definições arquitetônicas de momentos históricos precisos consubstanciadas em obras de autores específicos. Gosto de pensar especialmente nessas duas categorias que nasceram em campos extintos, a primeira dos estudos da linguagem, a segunda dos estudos da literatura, que são dialogismo e polifonia. São duas categorias que estão no centro argumentativo desta obra extraordinária e fundadora, Problemas da Poética e Dostoiévski. São definições que, pelo seu imenso potencial temático e argumentativo, a partir da inesgotável sugestão filosófica existencial implícita nos seus princípios, a noção de diálogo e a noção de multiplicidade de vozes representam por si sós uma metáfora poderosa da carência política dos nossos tempos. São igualmente uma iluminação do potencial e da especificidade da literatura no momento em que, talvez na esteira da arrogância tecnológica contemporânea, a arena literária parece se apagar, perder a sua força cultural de referência, a sua instintiva apreensão dos valores do tempo e, em nome de deus fragmentários mais rápidos, brutais, unilaterais e eficientes na guerra dos sentidos. Não há polifonia alguma no WhatsApp e o que nasceu animadamente como o novo telégrafo parece que se transformou em pouco tempo na única arena dos sentidos culturais. Muitos sinais inquietantes indicam a nossa, por assim dizer, crescente paralisia dialógica. Um deles, talvez seja quase que clinicamente localizavam num fenômeno tipicamente contemporâneo, mas que não se reduz ao nosso tempo, que é mais ou menos recorrente na grande temporalidade, para usar uma imagem literária, que é a decadência da ironia. As vozes parecem que hoje só conseguem respirar numa única direção, anuar como que uma dificuldade surda para se perceber a multiplicidade dos sentidos da vida real da linguagem. É como se o fato simultaneamente simbólico e concreto de que o outro terá sempre um excedente de visão sobre nós mesmos, fosse apagado do nosso horizonte. Não apenas como se a ideia de polifonia estivesse se apagando, é como se não desejássemos que ela existisse. Lembro que, no meu aprendizado acadêmico, ao entrar em contato com o conceito de polifonia de Bakhtin, como definição central da arquitetônica literária de Dostoiévski, esbarrei em vários problemas teóricos complicados, alguns deles levantados pelo próprio Todorov em seu prefácio à edição francesa de Estética da Criação Verbal. Para sintetizar grosseiramente, a questão se resume à dificuldade de imaginar que um personagem de um romance possa estar à mesma altura argumentativa de seu próprio autor e que o contraste ideológico entre eles não se feche numa voz narrativa autoritária. Esta espécie de inacabamento ideológico definiria o romance polifônico realizado por Dostoiévski como ponto culminante de uma corrente literária dialógica verdadeiramente milenar de natureza descentralizante. E seria condizente também com a percepção de um homem inacabado que, para Bakhtin, está no coração dos gêneros romanescos. O curioso é que a série de exigências que Bakhtin estabelecia para, de fato, definir um romance como polifônico praticamente reduzia a sua realização à obra de Dostoiévski. O próprio Bakhtin, parece, tinha dificuldade para apontar um outro escritor polifônico. Bakhtin não definiu propriamente um gênero literário reiterável a partir de alguma forma composicional. Ele criou uma categoria específica para dar conta da originalidade de Dostoiévski, tecendo os fios históricos de sua origem. Mas, longe de reclamar dessa suposta falha metodológica, é preciso prestar atenção na alavanca de arquimédios que Bakhtin oferecia para interpretar a literatura. Anos depois, ao ler para uma filosofia do ato, seu primeiro manuscrito, me ocorreu o fato de que o Bakhtin que conhecemos nasceu como filósofo. O seu projeto de juventude era de buscar uma filosofia que descrevesse os eventos da vida sem transformá-la numa abstração teórica, sem torná-la um objeto em que o sujeito não tivesse lugar, uma filosofia necessariamente moral e responsiva. Curiosamente, encontramos na obra sobre Dostoevsky uma imagem extremamente expressiva. É preciso renunciar aos hábitos monológicos, dizia Bakhtin, para se sentir em casa na esfera polifônica de Dostoevsky. É como se, em busca de uma filosofia que a seus olhos se perdia nas circunstâncias históricas da origem da União Soviética, Bakhtin encontrasse em Dostoevsky no imenso potencial da criação literária um campo inesgotável de representação dialógica. Renunciar aos hábitos monológicos é uma expressão que vai muito além da definição composicional de um gênero literário. É, de fato, a expressão de uma ética da vida concreta que, desde sua primeira palavra, esteve sempre no centro do universo intelectual e existencial de Bakhtin. Ao chamar nossa atenção para o potencial dialógico e, eventualmente, polifônico do romance, ele estava igualmente relembrando a generosidade intelectual implícita na expressão literária que compulsivamente nos transforma em outros, assim que escrevemos e lemos nossa primeira palavra. Para um tempo que parece assistir ao apagamento progressivo da sensibilidade literária e que parece incapaz de alcançar as sutilezas da ironia porque só consegue ouvir a própria voz, Mikael Bakhtin permanece um extraordinário e necessário contraponto. Muito obrigado. muito obrigada, Cristóvão Teza, pelas suas memórias bakhtinianas. Eu passo a palavra ao João Vianney. Antes, eu faço uma breve apresentação do João Vianney. João Vianney, cavacante inútu, é graduado em letras e mestre em letras pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em letras pela Universidade de São Paulo, com a tese sobre as relações entre literatura e história em obras de Saramago e Ubaldo Ribeiro, e também realizou sua pesquisa de pós-autorado aqui na USP sobre os aspectos do estilo grotesco na obra de Osman Lins. é professor no Departamento de Teoria Literária e Literaturas, como professor adjunto de Teoria da Literatura na UNB, e atua juntamente ao Programa de Pós-Graduação em Literatura. Atualmente, se dedica aos estudos de Mikhail Bakhtin e suas repercussões na atualidade, também sobre a obra de Osman Lins, temas que têm orientado seus cursos de graduação e pós-graduação. É líder do Grupo de Pesquisa, Literatura e Cultura, Orientando Pesquisas com Base Teórica Relacionadas com a Concepção de Bakhtin e Pensadores Afins. Tem publicado diversos textos, capítulos, trabalhos e orientado trabalhos acadêmicos sobre Bakhtin, Osman Lins, Teoria do Romance, Teoria da Narrativa, Grotesco, Carnibalização, Riso e Autoria. O projeto de pesquisa atual do professor João Vianney tem o título de Risíveis Rumores, Riso e Dialogismo Entre a Literatura e a Cultura. Nesse projeto, ele investiga as manifestações do ruízo, seus sentidos e causas, desde a função satírica até a bivalência carnavalesca, em obras literárias diversas e procura articular Bergson, Propp e Bakhtin. Passo, então, a palavra para o professor João Vianney. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite para participar como conferencista nesse evento, pelo prazer de poder explorar mais o que eu encontrei sobre a relação entre esses dois críticos, Bakhtin e Lunachowski, pelo prazer também de ter escutado tantas comunicações boas, instigantes. Tenho um grande prazer aqui conversando com vocês. Minha satisfação só não é maior, porque eu não posso conversar agora diretamente com o professor Paulo Bizerro, mas eu faço votos de que ele logo, logo se restabeleça e participe de vários outros colóquios com a gente. E tenho a satisfação também de encontrar o Cristóvão Tessa depois de duas décadas lá em Brasília, que a gente tinha se encontrado e tido diálogos oficiais e não oficiais, juntamente com Mia Couto, com Sérgio Santana, na UNB, na Embaixada de Portugal e num bar também. Eu lembro primeiro que Dostoiévski afirmou sobre os escritores da geração dele, associados ao que Belinsky chamou de escola natural, ele disse todos nós descendemos de um capote de Google. acho que nós poderíamos dizer que todos nós aqui, estudiosos de Bakhtin e de Dostoiévski, somos descendentes do professor Boris Schneider e dos ensinamentos e das traduções também do professor Paulo Bizer. Minha comunicação se intitula Bakhtin e Lunacharsk, um diálogo, mas, na verdade, eu vejo que tem aqui uns três ou quatro diálogos, porque eu parto do diálogo concreto entre Bakhtin e Lunacharsk, quando Bakhtin publica problemas da obra de Dostoiévski, Lunacharsk escreve a crítica dele, e Bakhtin, por circunstâncias que todos nós conhecemos, ele vai responder a essa crítica mais de três décadas depois, na edição de 1963, 1963, intitulada já Problemas da Poética das Taievski. Esse é o diálogo que é ponto de partida, mas acontece que eu também estabeleço um diálogo entre esses dois textos, o de Bakhtin e o de Lunacharsk, e alguns outros textos desses autores. E também colocam a relação entre os textos desses autores e alguns anunciados anteriores, polêmicas do tempo, por exemplo, polêmicas dos marxistas com os formalistas, e no final das contas acaba aparecendo um outro diálogo que é como eu me comunico com esses dois autores. Enfim, dito assim, parece ser uma coisa bem grande, talvez pudesse ser, mas um diálogo desse tamanhão envolve alguns obstáculos, sendo os dois principais são, de um lado, a pouca tradução de Lunacharsk no Brasil, e, de outro lado, meu pouco russo. Então, eu tive que trabalhar com o que eu pude ter acesso em português e em francês. Até 2017, não havia tradução de Lunacharsk no Brasil, havia algumas traduções portuguesas. Em 2017, acho que eu falei em 2017 ou em 2017, em 2017, em 2017, é publicada a tradução de um pequeno texto de Lunacharsk no livro Escritos de Outubro, Os Intelectuais e a Revolução, que foi organizado por Bruno Gomidi. É um texto bem pequeno, como são os outros textos de intervenção naquele momento da Revolução. e, no ano passado, em 2018, foi publicada uma coletânea de textos de Lunacharsk intitulada Arte e Revolução. Essa edição é organizada por Douglas Estevam e Iná Camargo Costa. E, nessa coletânea, eu tive a satisfação de encontrar a resenha que Lunacharsk fez ao livro de Dostoiévski. Então, é uma coisa muito, muito recente. Para mim, já é uma sorte estar aqui para apresentar esse trabalho depois de 2018. Até 2018 seria algo bem mais complicado. Então, eu parto da publicação de Problemas da obra de Dostoiévski e da resenha que o Lunacharsk faz. Algumas coisas aqui sobre a recepção já foram mencionadas. Eu cumprimento a organização desse coloquio por essa jornada extremamente articulada, extremamente orgânica, porque a gente vê que as comunicações de uma mesa se articulam bem com outras, já que estamos falando aqui de polifonia, me lembrou até a estrutura de um choro, parte A, parte B, parte C. Se alguma coisa soar repetida aqui, em relação ao que foi dito, é como na música, retomada do tema, refrão, etc. E se alguma coisa sair um pouco melhor do que eu escrevi aqui, é porque eu já aproveitei algo que foi dito antes pelos colegas. Sempre é sempre enriquecedor a escuta também, a escuta antes da fala. Em 1929, Anatoly Vassilievich Lunacharsk publica, no número 29 da revista Novemir, a resenha A Pluralidade de Vozes em Dostoyevsky sobre o livro Problemas da Obra de Dostoyevsky de Mikhail Bartin, lançado no mesmo ano. Sua crítica é favorável, mas faz algumas objeções, tem algumas restrições. Na edição Revista e Ampliada de 1933, essa já intitulada Problemas da Poética de Dostoyevsky, Bartin comenta o texto de Lunacharsk, sustentando suas afirmações anteriores e defendendo a permanência do romance polifônico para além dos condicionamentos da sociedade e da época em que foi criado. Pretendo estabelecer um confronto entre esses dois textos, tendo em vista a concepção de dialogismo por Mikhail Bartin e, segundo Bartin, o dialogismo extrapola o diálogo como forma composicional, o intercâmbio concreto, direto, entre perguntas e respostas, entre afirmações e réplicas. O dialogismo implica, antes de tudo, uma relação com o outro, que pode ser real, direto ou virtual, de modo que a singularidade de um enunciado responde, entre astras, porque pode ser responde como no diálogo, alguém perguntou, alguém respondeu, ou responde entre astras, porque responde até sem saber que está respondendo. Enunciados anteriores, mesmo que esses enunciados não estejam claros na consciência do autor. Toda afirmação já é uma réplica, mesmo que inconsciente. Do outro lado da cadeia dialógica, um enunciado antecipa outros enunciados possíveis, como também gera diversos enunciados nem sempre previstos pelo autor da enunciação anterior. Tomando em consideração esses aspectos do dialogismo, considero relevante não apenas confrontar o que se explicita nos textos de Lunacharsk e Barthin, mas também os enunciados implícitos, como outros textos dos respectivos autores e a relação de cada um desses autores com discursos assimilados, como o marxismo e outras correntes filosóficas, além das polêmicas comuns de sua época. Também é importante tomar em consideração a situação sociopolítica de cada um dos interlocutores. Seguindo a concepção de dialogismo de Barthin, analiso discordâncias e concordâncias, levando em conta as diferenças de pensamento entre os dois autores. A relação com o outro sempre preserva a alteridade, nunca resulta numa fusão ou numa assimilação de um por outro. Apresentando a tese de Barthin de que Dostoyevsky é o criador do romance polifônico, Lunacharsky questiona a autonomia dos personagens de Dostoyevsky defendida por Barthin. para Lunacharsky o que temos aqui, eu cito palavras dele, o que temos aqui é um choque de intelectos, um choque de vontades numa atmosfera que conta com a total conivência do autor. Fecho aspas. É só nesses termos que existe a polifonia em Dostoyevsky. Criticando a concepção de Barthin, Lunacharsky afirma que o princípio, novamente palavras de Lunacharsky de absoluta independência em relação ao autor, não pode ser aceito sem certas reservas. No entanto, Lunacharsky concorda que há na obra de Dostoyevsky uma orquestração de diferentes convicções e modos de ver o mundo, sendo a ideologia um elemento profundo na caracterização dos personagens, motivadora de seus conflitos afetivos e de suas ações, o que confirma a observação de Barthin de que os personagens de Dostoyevsky não apenas proferem as ideias, mas vivem-nas intensamente até as últimas consequências, o que não exclui a deturpação de certas ideias, de certas ideologias em função do perfil do personagem, que é aquilo que Barthin denomina de coeficiente estético. O romance assimila diversos outros discursos filosóficos, por exemplo, mas não assimila passivamente, não apenas cola esses discursos, mas agrega a esses discursos o que ele chama de coeficiente estético, aquela função daquele discurso dentro do texto artístico do romance. Por isso que Barthin disse que não cabe criticar Dostoyevsky como se ele fosse um filósofo e dizer que a assimilação de tal filosofia no romance, utilitarismo de Jeremy Bentham e outros tantos discursos filosóficos estão errados, porque esses discursos entram com a função estética, entram com a função de caracterização dos personagens. Então, sim, para certo personagem, ele vai assimilar determinada ideologia segundo o seu temperamento, sua personalidade, seus interesses, segundo a sua própria ignorância do tema e Dostoyevsky faz isso com seus personagens. Às vezes, a mesma ideologia proferida por Lugin soa de uma maneira e proferida, por exemplo, por Svrid Geilaf soa de outra maneira, porque não se trata de uma fidelidade à filosofia em si, mais de um elemento da ideologia como caracterização do personagem. Como afirma Lunacharsky, aqui eu vou repetir a citação que a professora Dubrovska já utilizou, os romances de Dostoyevsky são diálogos magnificamente encenados. A objeção de Lunacharsky sobre a relativa Autonomia das Personagens de Dostoyevsky desconsidera afirmações do livro de Bactini que remetem à sua teoria da relação entre autor e personagem desenvolvida nos anos 20, em seu ensaio hoje intitulado O Autor e a Personagem na Atividade Estética. Numa tradução anterior era o autor e o herói, na tradução de Paulo Bezerra o autor e a personagem, independentemente do termo russo, de qualquer maneira a personagem é mais abrangente, herói poderia sugerir por exemplo só o perfil épico heróico e aqui se trata mesmo de qualquer tipo de personagem. Nesse ensaio Bactini afirma que o autor criador já foi citado aqui em inglês Author as Creators o autor criador vale-se de sua situação de exterioridade extra localização usando a tradução consagrada de Todorov exotopia lembrando que o professor Paulo Bezerra observa que às vezes Bactini utiliza a palavra latina preservando a etimologia latina distância querendo dizer a mesma coisa extra localização exotopia mas ele aqui acolá Bactini usa a palavra distância russificada mas que se percebe em que se percebe a raiz latina mas de qualquer maneira é a mesma coisa essa situação de ver além porque não coincide com o outro portanto pode ver além do outro termo que em inglês foi traduzido como outsideness a característica está outside exterioridade a personagem então o autor pode ter uma visão global da personagem em si da sua relação com o todo da obra dando-lhe um tipo de complementação que foi traduzido em português como acabamento a gente poderia usar outros termos também mas de qualquer maneira a ideia de que o autor pode ver o todo do personagem o livro problemas da obra de Dostoiévski baseia-se nas reflexões teóricas desse ensaio anterior de Bactini então inédito ao demonstrar um tipo de acabamento muito especial nas obras de Dostoiévski pois não trata a personagem como um ser já dado pronto a ser manipulado como objeto pelo autor mas dá uma espécie de acabamento que inclui nessa caracterização a inconclusibilidade ou como foi traduzido o inacabamento mas a ideia de não estar pronto não está concluído ou seja trata-se de um acabamento do inacabamento quer dizer o autor trabalha com o personagem de uma maneira que ele não esteja completamente pronto tem alguma surpresa para oferecer ou vai reagir aos acontecimentos de uma maneira que digamos assim já não é dado de antemão o caráter completo dele Barclin não responde a essa objeção de Lunachowski no capítulo de revisão crítica contudo no capítulo a personagem e seu enfoque pelo autor na obra de Dostoiévski aqui eu já estou me referindo a outra edição os problemas da poética de Dostoiévski Barclin defende-se antecipadamente de qualquer noção de passividade do autor afirmando que esse tipo de caracterização é bem mais complexo exigindo mais do autor do autor criador primeiro Barclin observa o papel da autoconsciência da personagem em que entre aspas citando Barclin a própria função desta autoconsciência é o que constitui o objeto da visão e representação do autor fecho aspas explica Barclin citando Barclin de novo o autor não reserva para si isto é não mantém em sua ótica pessoal nenhuma definição essencial nenhum indício nenhum traço da personalidade lança-lhe tudo no cadinho da consciência e mais uma vez citando a autoconsciência enquanto dominante artístico da construção do modelo do herói pressupõe ainda uma nova posição radical do autor em relação ao indivíduo representado explicando melhor a independência das personagens Barclin demonstra que se trata de uma construção do autor em que uma vez concebida cada personagem e aqui eu faço uma citação mais longa de Barclin uma vez concebida cada personagem tem suas leis a sua lógica situada além dos limites da vontade artística do autor mas inviolável ao arbítrio deste após escolher o herói e o dominante de sua representação o autor já está ligado a lógica interna do que escolheu a qual ele deve revelar em sua apresentação a lógica da autoconsciência admite apenas certos métodos artísticos de revelação e representação revelar e representar o herói só é possível nesse caso dessa inconclusibilidade só é possível interrogando e provocando mas sem fazer dele uma imagem predeterminada Lunachowski concorda com a interpretação de Barclin baseada em Otto Kaus de que a obra de Dostoyevsky é reflexo do capitalismo na Rússia sendo a polifonia a forma como o autor captou a aproximação rápida de mundos culturais antes relativamente distanciados e aqui inclusive no sentido geográfico mesmo considerando as dimensões do Império Russo São Petersburgo de um lado as cidades as aldeias na Sibéria do outro extremo então isolados ou então relativamente distanciados embora não estejam completamente isolados o capitalismo juntou essas visões de maneira um tanto abrupta essas visões do mundo diferentes portanto a polifonia da obra de Dostoyevsky seria um reflexo da polifonia da sociedade capitalista embora ao criticar a Barclini Lunachowski afirma que a obra não é espelho da vida ele tende a ler a polifonia como um reflexo dessa estrutura sociopolítica baseada na noção que vem que já vem a condição social de certa forma determina a consciência de um autor e que isso vai deixar reflexos na sua obra também aqui a gente poderia dizer que todo crítico marxista ortodoxo descende de Plekhanov essa afirmação por exemplo tem uma conferência de Plekhanov inclusive em que ele polemiza com Lunachowski em que ele faz uma crítica violenta ao cubismo em defesa de uma arte realista sempre pensando indo contra uma autonomia da arte uma arte pela arte dizendo que essa arte pela arte era um refúgio do escritor burguês e defendendo uma arte realista enfim coerente já com o que já vinha sendo feito na Rússia com a escola natural uma arte empenhada em denunciar problemas sociais para Bartini a estrutura social política e econômica da sociedade condiciona o escritor mas sua obra é mais que um reflexo de sua condição social é uma resposta cuja complexidade e riqueza depende do talento e da orientação ética e ideológica de cada autor essa visão de Bartini é coerente com sua distinção entre autor-pessoa e autor-criador no ensaio o autor e a personagem na atividade estética o homem Dostoiévski responde das mais diversas maneiras ao seu meio social incluindo a defesa e prática de certa noção do papel político do escritor já o autor-criador elemento da obra estabelece um novo tipo de relação com os personagens pelo menos os protagonistas estruturando o romance polifônico no entanto Lunachowski não concorda que Dostoiévski tenha criado a polifonia discordando de Bartini para quem a polifonia é impraticável no teatro Lunachowski afirma que Shakespeare já é extremamente polifônico Lunachowski também observa que Bartini não menciona a influência de Balzac em Dostoiévski e lá na edição de 1963 nos problemas da poética Bartini se defende dizendo que essa relação essa influência de Balzac em Dostoiévski já tinha sido muito bem explorada por um dos maiores críticos da obra de Dostoiévski que era o Leonid Grossman enfim o objetivo do livro era outro embora Balzac recorra mais ao narrador intruso aquele narrador de terceira pessoa que se mete na narrativa e às vezes expõe suas próprias ideias Lunachowski considera curiosamente considera Balzac menos tendencioso que Dostoiévski segundo Lunachowski isso se explica não somente pelo talento de Balzac mas também por certos aspectos da sociedade francesa de sua época Lunachowski afirma que as preferências de Dostoiévski transparecem mesmo sem comentários do narrador aqui eu cito Lunachowski contudo ainda nos casos em que essas vozes não se manifestem toda a construção do romance está resolvida de tal maneira que não deixe no leitor dúvida nenhuma a respeito das opiniões de Dostoiévski sobre o que ocorre em suas páginas uma magnífica ilustração de sua arte na qual ainda que Dostoiévski não expresse ditas opiniões diretamente nunca deixamos de perceber abatido do coração do autor suas convulsões irregulares ao contrair-se pelo que escreve contudo me parece essa é a minha visão de que o fato de Bakhtin afirmar que nenhum personagem de Dostoiévski seja um completo porta-voz do autor não implica que a arquitetônica da obra seja completamente neutra a diferença é que as personagens são apresentadas como sujeitos em desenvolvimento Bakhtin chega mesmo a admitir que o desfecho de Crime e Castiga é relativamente monológico ele diz isso lá perto do final do livro dele no caso de Crime e Castiga a polifonia encontra-se na polêmica interna do discurso de Raskolnikov com discursos de outras personagens além disso a caracterização do protagonista não é apresentada somente pelo narrador mas é complementada pela opinião de outras personagens o narrador diz uma parte mas diversos outros personagens têm suas próprias impressões sobre Raskolnikov e a gente se lembra principalmente do Razumik de fato o desfecho do romance favorece uma visão cristã do mundo semelhante a ideologia do próprio Dostoevsky mas essa ideologia é posta em intenso diálogo polêmico com a ideologia do próprio Raskolnikov antes daquela antes daquela ida para a Sibéria aquela aparente conversão dele que é uma assimilação artística de certas ideologias correntes na Rússia a gente lembra na carta que a mãe de Raskolnikov a pulkéria Raskolnikov diz assim espero que você não tenha aderido a essa nova moda do ateísmo e aqui parece ter um um diálogo muito forte com o livro de Max Stirn o eu e não me lembro agora o eu e a sua individualidade uma coisa assim é a forma arquitetônica do romance polifônico sem ser completamente neutra dá espaço para que cada personagem defenda e viva intensamente sua ideologia em resposta a Lunacharsky Bartin sustenta que nem Shakespeare nem Balzac criaram a polifonia para Bartin Shakespeare não podia ser polifônico por causa das limitações do gênero dramático como afirma Bartin aqui eu cito o drama pode ser pode ter uma multiplicidade de planos mas não pode ter uma multiplicidade de mundos inclusive aqui o Bartin grifa coloca em itálico multiplicidade de mundos admite apenas um e não vários sistemas de referência Bartin admite a multiplicidade de vozes plenivalentes apenas no conjunto da obra de Shakespeare não em cada obra isolada portanto não haveria uma obra específica de Shakespeare que fosse em si mesma polifônica acrescenta a Bartin que entre aspas as vozes de Shakespeare não são pontos de vista acerca do mundo no grau em que são em Dostoyevsky os protagonistas de Shakespeare não são ideólogos no sentido completo do termo isso é o que afirma Bartin já foi questionado existe tese de mestrado da Universidade Federal da Paraíba que defende o ponto de vista contrário de que Shakespeare já é já é polifônico mas é assim que Bartin responde a Luna Charsky Bartin também admite que há elementos de polifonia em Balzac mas só elementos então ele diz Balzac não supera a objetividade das suas personagens nem o acabamento monológico do seu mundo as afinidades entre as obras de Shakespeare e de Balzac e a polifonia de Dostoyevsky devem-se ao fato de que as obras desses autores fazem parte da linha da literatura que desenvolveu os embriões da polifonia que culminou na obra de Dostoyevsky então Bartin sempre não se limita à época em que o romance foi produzido a obra foi produzida que é o renascimento em Shakespeare o século XIX em Balzac mas ele sempre procura de alguma maneira articular com o grande tempo embora aqui tenha algo interessante também que Bartin diz que o romance só se desenvolve em épocas de crise crise no sentido de transição quer dizer morte de certos valores esclerosamento de certos valores e formação de outros que ainda estão se formando então é aí que ele associa com o período helenístico da Grécia você tem a dissolução da cidade de estado grega e a formação de uma outra Grécia mais aberta para o bárbaro porque eles passam a ser periferia e um segundo momento dessa transição seria o renascimento daí que a obra a obra de Rabelais tem esse subtítulo em português a cultura da idade média no renascimento mas a cultura da idade média no renascimento já já em confronto com esses valores que vão se formando e que o Rabelais cruza essas duas culturas coloca as duas em confronto dialógico uma parodiana a outra então você tem um autor que como poucos intelectuais da época sabia ler muito bem em grego e citava autores às vezes até em grego mesmo e ao mesmo tempo conhecia porque convivia com a cultura popular da sua época sendo essa cultura popular muito ligada ainda aos valores medievais coerente com sua afirmação é um texto um outro texto de Lunacharsky intitulado Teses para a Tarefa da Crítica Marxista em que ele afirma uma obra literária reflete sempre consciente ou inconsciente inconscientemente a psicologia da classe que o escritor representa aqui é um Lunacharsky bem bem ligado a Plejano Lunacharsky atribui a polifonia aos conflitos ideológicos do próprio Dostoyevsky entre o materialismo revolucionário e a fé cristã conservadora para Lunacharsky Dostoyevsky foi vítima da pressão ideológica e da perseguição aos intelectuais que contradiziam a ideologia oficial do império russo essas perseguições e as frustrações dos intelectuais e artistas russos geraram reações diversas na vida e na arte em outros grandes escritores russos como ele cita Belinsky Gogol Tchernicevsky Nekrasov e Tolstoy a quem Lunacharsky chama de titã mutilada no que diz respeito a Dostoyevsky Lunacharsky cita inclusive as crises de epilepsia como reações psicossomáticas aos conflitos ideológicos não que ele não tivesse essa tendência orgânica a epilepsia como uma coisa orgânica mas o Lunacharsky associa essas crises a momentos de agudo conflito ideológico Dostoyevsky afirma Lunacharsky teria participado do círculo de Petraschewsky também por afinidade política além de motivações culturais às vezes as biografias dizem que Dostoyevsky estava lá no círculo de Petraschews interessado principalmente em discutir literatura e acabou sendo pego no meio desse grupo que enfim era dissidente Lunacharsky disse que Dostoyevsky tinha motivações também políticas a participar desse grupo sua coordenação sua condenação à morte depois transformada em exílio na Sibéria contribuiria ainda mais para a consciência cindida de Dostoyevsky que nunca aceitou plenamento materialismo revolucionário nem a ortodoxia da igreja nem a autocracia do Kutuzar e aí o Dostoyevsky consegue contrariar ateus e igreja e todo mundo e reage dessa forma com o romance polifônico e segundo Lunacharsky também com suas crises de epilepsia Baktin discorda dessa redução da polifonia à expressão artística da irresolução ideológica de Dostoyevsky afirmando que esse tipo de conflito que Baktin chama de Dostoyevskyanismo é um resíduo reacionário e aqui grifado por Baktin puramente monológico da polifonia de Dostoyevsky que se fecha sempre nos limites de uma consciência isolada no entanto como diz Baktin o principal da polifonia de Dostoyevsky é justamente o fato de ela realizasse novamente aqui grifado entre diferentes consciências ou seja de ser a interação e interdependência entre elas Baktin concorda em parte com as afirmações de Lunacharsky mas insiste no caráter inventivo da polifonia do homem Dostoyevsky e sua sociedade da polifonia de Dostoyevsky que via como algo mais que simples reflexos e contradições do homem Dostoyevsky e sua sociedade diante da afirmação de Lunacharsky de que a polifonia no romance permanece porque ainda resquícios do capitalismo na União Soviética quer dizer já era no período pós-revolução Lunacharsky diz o romance de Dostoyevsky ainda é atual porque ainda temos resquícios do capitalismo na União Soviética aí Baktin responde que as grandes descobertas do gênio humano só são possíveis em condições determinadas de épocas determinadas mas elas nunca se extinguem nem se desvalorizam juntamente com as épocas que as geraram isso está justamente no final da sessão do capítulo de revisão crítica em que é a parte que encerra a resposta de Baktin a Lunacharsky quer dizer novamente remetendo a formação e a recepção da obra para o grande tempo Baktin diz que uma obra leva séculos para ser escrita se você considerar todo o desenvolvimento do gênero até chegar a um autor como Dostoyevsky e ela se ela tiver uma verdadeira riqueza as obras que não tem a devida riqueza morrem junto com a época as que tem algo latente algo mais rico latente elas ultrapassam essa época e elas vivem num grande tempo por meio das diversas releituras e retraduções Baktin conclui afirmando que Lunacharsky limita suas reflexões as relações entre a obra de Dostoyevsky e sua época para Baktin as raízes e o desenvolvimento da polifonia devem ser estudadas em sua relação com o longo tempo e séculos de formação e evolução da linhagem carnavalesca do romance que torna o gênero mais adequado à invenção da polifonia por Dostoyevsky um tipo de abordagem que o próprio Baktin chama de poética histórica ele chama a abordagem de Lunacharsky de qualquer coisa biográfico genética qualquer coisa assim não me lembro agora está aqui no final do meu texto e chama a sua própria abordagem de poética histórica essa conclusão acaba sendo uma resposta não só a Lunacharsky mas de certa forma a primeira versão do seu próprio livro Baktin responde a si mesmo por quê? porque é o capítulo peculiaridades do gênero do enredo e da composição das obras de Dostoyevsky sobre a influência do diálogo socrático e da sátria menipeia na formação do romance esse capítulo era e aqui essa informação está no texto da professora Beth Bright que já foi citada aqui o problemas da poética de Dostoyevsky e a linguagem então na primeira versão em que ela mostra com base em que a Ramerson mostra o primeiro sumário em que essa sessão sobre esse estudo da sátria menipeia do diálogo socrático tinha somente sete páginas uma sessão de sete páginas na segunda edição se transforma em um capítulo de 87 páginas e aqui provavelmente o Baktin já está colocando o que ele tinha desenvolvido na tese sobre Rabelais que é posterior à primeira edição bem eu disse que ia ter uns três ou quatro diálogos eu terminei o primeiro diálogo agora então os outros diálogos eu vou ter que falar bem resumido e assim depois pode se transformar em outros diálogos lá fora não oficiais e depois enfim a gente tenta transmitir de outras maneiras talvez por publicação não sei mas então prosseguindo já para terminar resumidamente colocando o resumo em vez de ser no começo do trabalho colocando no final eu mostro depois uma relação desses dois autores com o formalismo tanto a crítica que Lunachowski faz aos formalistas de um ponto de vista marxista comparo com a crítica que o círculo de Bartini incluído Medvedev faz aos formalistas também mas por um outro viés e eu destaco aqui também que embora esses críticos tenham atacado muito o formalismo que foi um termo que ganhou sentido pejorativo era uma coisa meio pejorativa usar essa palavra formalista embora eles ataquem eles dão os maiores elogios a Mayakovs que era o principal representante do futurismo a escola poética que era intimamente ligada ao formalismo russo eles dizem que o formalismo russo não é boa coisa mas que a obra de Mayakovs que do futurista Mayakovs é genial isso já começa com Trotsky naquele texto dele em russo tem o título formalística e a escola poesia a escola formalista na poesia aqui na coletânea de Dionísio de Toledo foi traduzido como a escola poética formalista e o marxismo e logo no primeiro parágrafo Trotsky disse que o formalismo enfim não é grande coisa mas o futurismo e aqui embora ele não tenha dito mas é Mayakovs é uma coisa importante que deu uma grande contribuição tem afinidade ideológica com a sociedade soviética etc o Lunachowski vai fazer a mesma coisa quer dizer várias vezes eles eles ele ataca os formalistas dizem que é uma uma poética burguesa etc quando ele fala de Mayakovs que ele dá os maiores elogios e destaca inclusive aspectos formais de Mayakovs Barclin também faz isso nós temos a tradição desse esboço de artigo também no livro organizado pela professora Beth Bright com a tradução se não me engano da professora Fátima Bianchi que pena que não está aqui não deu para conversar com ela mas então é curioso até porque acaba que a crítica elogiosa de Lunachowski soa mais formalista do que a crítica de Barclin bem eu queria só para terminar destacar duas coisas que é o seguinte o Lunachowski começa a resenha dele a pluralidade de voz em Bakhtin dizendo que Bakhtin faz uma análise predominantemente aí ele coloca entre travessões quase exclusivamente formal com algumas incursões sociológicas ou seja ele só faltou dizer só não disse diretamente que Bakhtin é um quase formalista agora agora eu percebi assim muito tato muito e aí